Olá, muito bom dia! Começando agora mais um Espaço Interativo dentro do programa SOS Vida. E no programa de hoje você confere a segunda parte da entrevista que fizemos com o Eishla em Catanduva. Agora eu gostaria que você falasse qual foi o seu sentimento de gravar um DVD, o DVD até tocar o céu, na sua cidade natal, que é Fortaleza. Acredito que tenha sido muito interessante, muito bacana para você. Foi, gente, foi uma emoção indescritível. Porque eu já tinha gravado um DVD Collection, né, em 2005. E já tinha sido muito emocionante, o primeiro DVD que eu gravei. Mas ardia no meu coração o desejo de fazer algo lá em Fortaleza, porque eu saí de lá com 5 anos de idade. Então eu queria fazer algo significativo. E quando eu fui lá, no ano de 2007, eu descobri que o índice de prostituição era muito alto lá, infantil. Principalmente na Praia de Iracema. Então aquilo mexeu muito comigo e eu falei, Senhor, eu quero fazer algo aqui. Na verdade, o DVD foi uma consequência, apenas assim, como é que eu vou dizer, o lucro de algo que estava no meu coração, que era realmente fazer um evento grande lá. E nós antes, o mais interessante foi o que aconteceu antes, porque nós fomos para lá com a nossa equipe de intercessão inteira. As igrejas de lá apoiaram, então assim, os pastores locais foram, participaram também desse momento. A gente fez um coral de mais de mil pessoas que ensaiaram as músicas durante aquele período. E um dia antes do evento, nós oramos naquele lugar, ungimos ali e declaramos que esse índice de prostituição vai cair em nome de Jesus. Nós já temos visto os resultados, já temos ouvido testemunhos e eu estou muito feliz por ter participado desse momento da minha cidade. Então a emoção maior foi essa mesmo. Amém. Bom, encerrando aqui o Espaço Interativo, eu gostaria que você me deixasse uma mensagem para aqueles que assistem o programa SOS Vida dentro do Espaço Interativo. Olha, eu quero dizer para você que está me ouvindo, querido, que aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, é isso que nosso Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque existem pessoas que gostam de Deus, simpatizam com Ele, mas existem aqueles que amam a Deus. Esses realmente fazem toda a diferença na sua geração, na sua casa, na sua família. Olha, eu não sei onde é o seu local, o seu púlpito, vamos dizer assim, o local onde você tem sido ouvido, onde você tem sido visto por alguém. Mas eu quero dizer que onde quer que você esteja, Deus te vê. Ele vê o seu coração, Ele esquadrinha os seus pensamentos, Ele sonda o seu coração, Ele sabe quem você é mais do que você mesmo. E saiba que você é muito importante para Deus, e que aquilo que Deus tem preparado para você, você não pode imaginar. Mas lute cada vez mais para ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus vivo. Eu não estou falando de religião, de igreja, de denominação. Eu estou falando de Deus, eu estou falando daquele que deu o seu filho ao mundo, para que todo aquele que nele crie não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim você vai ser um adorador que quebra cadeias, um adorador que toca o céu com a sua vida. Que Deus te abençoe. Vou te buscar, vou te adorar, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu, com minha voz, com meu louvor, até tocar o céu. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador, é, nós fazemos parte sim. Geração que abre mão de tudo, não trata do pecado, aleluia. Geração que não tolera o céu, com minha voz, 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 com minha voz. O Espaço Interativo de hoje vai ficando por aqui, mandando um forte abraço para o Caio, da FK Produtora, mando também um forte abraço para toda a equipe do Espaço Interativo, convido a você também para acessar o nosso site www.ministériosvida.com.br barra Espaço Interativo e também convido a você para mandar o seu e-mail para a gente, enviando críticas, dúvidas ou sugestões para interativo.ministériosvida.com.br Até o próximo programa, tchau!